Governador Valadares retomou nesta sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 para crianças. São mais de 1.500 doses de Coronavac para crianças de 3 e 4 anos e 390 doses da Pfizer, Pfizer Baby, para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. As doses de Coronavac serão distribuídas em 9 unidades. Já a Pfizer Baby será para crianças com comorbidades, com atendimento até às 3 da tarde na sala de vacina central. A vacinação será realizada enquanto houver doses para serem aplicadas, que todos possam procurar lá, se imunizar o quanto antes.